Vai tirar, vai tirar assim? Tinha a carroça Diga aí, o que é que o caba faz sem um animal desse na fazenda? Seja demais, o cara só sabe quando o animal acaba precisando dele, né? Só sabe quando... É, o cara vai botar uns pinhaços, né? Ah, Maria... O cara botar 600 litros d'água nas costas Ah, é aí, o quanto seca, viu? Diga aí... O caba está... Não tem condição não, hein, Cício? Não tem, irmão Vai amarrar ele, Cício? Vou botar ali para ele comer um pouquinho Chega eu boto água para eles É... Tem um pouquinho ali ainda Vai dar certo Essa aqui é a forrada dessa corda aqui Que é? Fica bem assim, não tora não Não tora não? Não Tá, é... Que tipo de corda é essa, hein? É corda de prédio Corda de prédio? É de andando, aquele jantar É... Hum... Viguinhos Aí ele bateu o risco no calagão É bom demais Aqui ele bateu o risco um pouquinho Quando chegar Bota ele na caça de novo Bora, amigo Eita Eita Virar um pouco da carroça para... Se enterter por aí, né? A graminha Agora é bom que tem que comer em todo canto, né Cício? É... Qualquer canto que amarrar o bicho O bicho pega O bicho pega Aí, amarrou aí e pronto Lição cumplida É... É... É grande Tá carregado, não tá? Isso gala da charrinha Esse bateu Igual da bolha, hein? Igual, não igual? Igual Vai vendo? Vê esse pé de planta cresce isso, mate? Se não parar, você já tem passado na estrada já Já, né? Que planta é essa, hein? Não sei que pé de planta cresce não Isso é uma flor, né? É uma rosa, né? É, ele sai ramando É... Ele solta uma... É... É, tem que ir a parar A parte de casa e tudo É, solta uma... É, solta uma... É... É uma flor Já bem criou umas flores bonitas, né? Sim, bem vermelhas É... Aqui é a casa da mãe de Cício Os pais de Cício aqui E ali é a de Cício E ali é a de Cício Fica... Fica... Quantos quilômetros daqui para o Açudo, Cício? A parte de uns quatro Uns quatro quilômetros, né? Dá Tá bom É, por aí Foi quando nós vamos É pertinho, né? É pertinho É, pegou um peixinho De moto aqui, todo canto é perto É, não é longe não É Devagarzinho Comer peixe com cusco Comer peixe com cusco Comer peixe com peixe Comer peixe com fritado lá na beira da praia Na beira da praia, na beira do Açudo Valeu, pessoal